A TV Jorge Quixabeira está aqui com o Dinho do Piloto, vice-prefeito de Quixabeira, que veio prestigiar a inauguração da Agência da Previdência Social em Capigroso. Dinho, me diga da importância, segundo a sua visão, dessa agência para toda a região. Jorge, para mim é uma alegria muito grande nós ter uma agência bem próxima da nossa cidade. Porque na maioria do povo vai para a Jacobina e vai facilitar esse pessoal para a Jacobina. Então é uma felicidade muito grande a gente ter essa agência da nossa região. Eu estou muito feliz com isso, eu quero parabenizar toda a equipe que organizou essa agência e só quero parabenizar tudo, porque a mim foi muito bom, eu e o Jorge. E com certeza o pessoal de Quixabeira não precisa ir mais para a Jacobina. Não precisa ir mais para a Jacobina. Eu conheço a dificuldade que esse pessoal tem para chegar até a Jacobina, que a gente tem apoiado muito para a Jacobina e na verdade agora vai ser em Capigroso. É bem pertinho de Quixabeira, é muito bom para toda a população da região. Agora, me fale sobre o Arraiá de Santo Antônio, que será realizado agora, né? Está pertinho. O Arraiá de Santo Antônio vai ser muito bom. Começa no 1, 2 e 3, agora no próximo mês. E a gente está esperando que seja uma festa muito boa, das melhores festas que vamos ter em nossa cidade de Quixabeira. Faço convite para a galera prestigiar. É, quero convidar toda a galera. Esse evento de Capigroso, em base de Capigroso, é em peso. Todas as festas que nós temos em Capigroso, nós contamos com a maioria muito boa de Capigroso. Então, quero convidar mais uma vez a todos os capigrosenses que participem de nossa festa, do nosso Arraiá de Santo Antônio e Quixabeira. Ok, sucesso, Nil. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge.